É, vamos cuidar do sorriso. Ó, a Unidense tá aqui pra você. A Unidense com grandes opções pra você. A maior operadora. A maior operadora. De planos adultológicos da Paraíba, Erli. Quem é? A Unidense. Por quê? Hoje nós temos mais de 100 mil sorrisos ativos cuidados pela Unidense. Mais de 300 dentistas credenciados. 8 clínicas exclusivas. Mais de 270 procedimentos cobertos pelo plano. Atendimento de João Pessoa, Cajazeiras, Campina Grande, Patos, Catolé do Rocha, Pico I, Cuitec. A gente acabou de credenciar e fazer um trabalho na cidade. Nova Palmeira, Nova Floresta. Então são várias as cidades que hoje temos atendimento. Cobertura, Erli. Na Unidense não tem aquela coisa de dizer ah, eu fiz. Não, você vai ser atendido. Só tem aquele doutor. Você escolhe um médico pra te atender. Aquele que você é mais perto de casa que você gosta do atendimento. Você é quem escolhe, não é? Tá me assistindo aqui agora. Eu moro em João Pessoa, quero atendimento. Eu tenho praticamente todos os bairros. Baía, Santa Rita, Cabedelo. A gente também tá espalhado por toda a cidade. Toda a região metropolitana, Alhandra, Caporã. Onde você precisar de atendimento, tem o melhor, Erli. Com o menor custo do mercado. É isso que eu vou chegar. Calma, calma, que é isso que eu vou chegar. Pra ser atendido pela Unidense, diga aí, é caro? Nada, nada, nada. É o menor custo do mercado. O melhor custo-benefício ainda por cima. Você paga R$ 23,90, tem direito ao plano. Seu plano é feito, contratação totalmente digital. Você hoje mesmo faz seu plano. Hoje mesmo você já consegue ligar e marcar uma consulta pra qualquer dentista da rede. R$ 23,90. Pra uma pessoa. Se você quiser botar duas, fica R$ 22,90 cada. E a partir de três pessoas, fica R$ 60,00. R$ 20,00 por pessoa. Contratou hoje, ligou, já marcou a consulta. A contratação é fácil. Acesse aqui o WhatsApp. É difícil de acreditar, né? Quanto por pessoa? R$ 23,90 pra uma pessoa. R$ 22,90 pra duas pessoas. Mas se eu fizer hoje... Ai, ai, tô com... Ai, ai, ai. Já pode ser amanhã? Já pode amanhã. E melhor. Se você é funcionário público, tá assistindo, trabalha no governo do estado, prefeitura de uma pessoa, prefeitura de Cabedelo. Seu plano custa R$ 22,00 pra uma pessoa. A partir de duas pessoas, R$ 20,00. E a partir da terceira pessoa, fica R$ 19,00. O melhor. O plano de funcionário público é totalmente sem carência. Quem quer agora saber mais aqui, é só entrar em contato. Esse número que é o WhatsApp. R$ 30,00 e R$ 44,00. R$ 30,00 e R$ 22,00. Manda um oi no WhatsApp. Hoje mesmo você contrata seu plano. Hoje mesmo você já marca. Não vai ter carnaval, mas a gente vai de casa. Aproveita pra cuidar do sorriso. E as nossas clínicas, as clínicas exclusivas da Unidense vão estar abertas no período de carnaval. Segunda e terça de carnaval, as oito clínicas exclusivas da Unidense vão estar funcionando, hein? Então já aproveita. Quem não vai trabalhar, não tem o que fazer, vamos pro dentro e deixa cuidar do sorriso. Ei, R$ 30,00 e R$ 44,00. R$ 30,00 e R$ 22,00. Vale a pena, olha. R$ 22,90 por pessoa. Já faz hoje, já pode ser atendida amanhã. Um procedimento só, você sabe muito bem que não é barato. Um procedimento só, você paga, já pagou tudo aí. Vale a pena. Chega cá. Diz que viu em Erli, que vai ter uma oferta diferenciada pra vocês. Diga que viu em nós. Chega aqui, que eu vou com você aqui, ó. Se disser que viu com nós aqui... Tem uma oferta diferenciada. Pode dizer a minha atendente, que é Vitória e Nayane, que estão atendendo hoje. Vitória. Eu vim em Erli. Tem um desconto. Tem desconto pra mim, tem promoção pra mim, tem bonificação. Vamos cuidar, vale. Vamos conversar aqui. Olha os olhos dele, olha. Tem desconto Olha os olhos dele.